Olá, muito boa tarde, boa tarde muito especial para todos que nos acompanham no Rio Grande do Sul, para Novo Hamburgo, para Nova Petrópolis, para São Jerônimo, enfim, para todos os municípios que recebem o sinal firme e forte da nossa TV. Estamos chegando com o plano de jogo e você vai conferir nesta quarta-feira, gelada no Rio Grande do Sul. Também vai reclamar do que o inverno está chegando, fazer o que? Calor não vai fazer. Você vai conferir o seguinte. Brasil de Pelotas é goleado e cai na tabela de classificação da Série B do Brasileiro. Conheça os bastidores de uma equipe da Série Bronze do Estadual de Futsal. Vôlei Sul acerta a parceria e equipe de Novo Hamburgo vai se mudar para o Paraná. É, vai para o Paraná, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Brasil de Pelotas, ai, 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 Brasil de Pelotas, o que está acontecendo com o Xavante? Leva três do Criciúma e se afasta dos líderes da Série B do Brasileiro? Ai, 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 Brasil, vem aí. Jogando em casa, o Criciúma fez um gol logo aos 52 segundos de partida. Roberto pegou o goleiro Eduardo Martini de surpresa e abriu o placar após jogada de Elvis e Juninho. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Gustavo parte em velocidade pelo meio, carrega para a direita e cruza para Roberto. Ele não consegue alcançar, mas a bola sobra na medida para Juninho ampliar o placar. O Tigre teve mais chance de gols, mas o terceiro saiu logo aos 25 da etapa final. Na cobrança de escanteio, Gustavo tira uma casquinha e Natan manda para a rede. Criciúma três, Brasil zero. Com a derrota, o time pelotense caiu para o sétimo lugar na tabela de classificação. Que horror, hein? Foi um chocolate que tomou o Brasil. Tá certo que estava frio, mas não precisa ser um chocolate tão quente como tomou. Perguntei para o Raul Ferreira hoje, o que houve com o Brasil? Não, não vi assistir Copa América, tá bom. Vôlei Sul, ah, não gostei dessa notícia não, para o Rio Grande do Sul. Vôlei Sul acerta a parceria e a equipe de Novo Hamburgo vai se mudar para o Paraná. Sai aqui do Rio Grande e vai para o Paraná. Acompanhe. Depois de disputar as duas últimas edições da Superliga de Vôlei representando o Novo Hamburgo, a Vôlei Sul terá uma nova sede na próxima temporada. O Clube Gaúcho se uniu ao Copel Maringá, formando uma única equipe. Até outubro, a Vôlei Sul vai disputar o Campeonato Gaúcho. Depois, vai treinar e jogar em Maringá, no Paraná. A direção justificou a decisão pela falta de investimento de outros patrocinadores. Absolutamente e absurdamente lamentável, né? Não pode sair ao Vôlei Sul daqui para Maringá. Maringá é conhecida também pela cidade Canção, lá no norte do estado do Paraná, uma belíssima cidade de Maringá. Faltam 56 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, vamos conferir algumas notícias olímpicas. Há menos de 60 dias para a abertura da Rio 2016, a Prefeitura da cidade viu a iniciativa de repassar 547 mil ingressos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos esbarrarem uma decisão da Justiça Eleitoral. O argumento é que essa atitude não pode ser adotada em um ano eleitoral, com a justificativa de poder ser enquadrada como um crime de captação de sufrágio, compra de votos e abuso do poder. Os ingressos, que custaram cerca de 5 milhões de reais aos cofres municipais, seriam doados aos servidores públicos, alunos da rede municipal do Rio com bom desempenho e entidades voltadas para deficientes. No basquete, quem esperava ver o astro da NBA, Stephen Curry, no Rio de Janeiro, pode lamentar. Por conta de problemas nos joelhos e tornozelos, ele declarou que o melhor a ser feito seria se cuidar para a próxima temporada. Quem também disse que não virá é o espanhol Paul Gasol, do Chicago Bulls. Mas aí o problema é outro, por conta do vírus da zika. Essa maldita zika vai para o raio que o parta também, né? Você que acompanha os jogos de futebol, futsal ou qualquer outro esporte, já parou para pensar quantas pessoas estão nos bastidores, as corridas, né? Vai ter maratona domingo aqui em Porto Alegre. Vamos conhecer algumas desses personagens na reportagem da TV Juí. Tem pessoas que se dedicam a esse esporte e não recebem nada em troca. Dedicam seu tempo àquilo que amam. O estadual para mim é tudo, né? É tudo. Esse ginásio que você está vendo aqui para mim é uma casa, né? Morei aqui praticamente 20 anos aqui dentro. Então, tu imagina o que é para mim, né? É tudo. É tudo que tu imagina na minha cabeça. Mas quando falamos na sucessão em Juí de Futsal, muitos lembram do Maurício, que é considerado o artilheiro do time. Outros lembram do Kiko, que é o presidente, do Jax, que é o técnico. Mas você já parou para pensar quantas pessoas mais estão envolvidas para que um verdadeiro espetáculo em quadra aconteça? Vilmar, do Nascimento, popularmente conhecido como Marreta. Ele é um personagem fundamental para que o sucesso em quadra aconteça. Marreta é maçoterapeuta da AIF. Trabalha há longos anos neste meio e sabe como cuidar das lesões dos jogadores. São 35 anos dentro da profissão de maçoterapia. E eu tenho mais, eu vou te dizer assim, do lado profissional no futebol de campo. Futsal é o meu quarto clube, que eu trabalho. Mas há mais lesões no futsal do que no campo, porque o contato no futsal é bem mais seguido, porque a quadra é menor e as dispostas são realmente valendo. O que dá para ver na série bronze é que a pegada é boa. A gente tem aproximadamente 10 pessoas que trabalham nos bastidores do futsal. A gente tem massagista, a gente tem o nosso árbitro que dá conselhos para nossos jogadores a respeito de como se portar dentro de quadra, algumas regras que às vezes mudam. Então a gente tem um roupeiro que também lava nossos fardamentos, que cuida de todos os aparatos para os jogadores, tanto nos treinos como nos dias de jogo. A gente tem um massagista também que é profissional e cuida também das lesões dos nossos jogadores. Enfim, a associação não consegue sobreviver sem ter essas pessoas que, infelizmente, digamos assim, elas não podem aparecer nos dias de jogos, mas são indispensáveis para a nossa sobrevivência, digamos assim. Muito legal, parabéns pela reportagem feita lá em Juí, muito legal. As pessoas gostam de acompanhar os bastidores, todo mundo gosta, é ou não é? E se você quiser mandar sugestões, vídeos, bastidores, algum recado, quer cornetir ao programa, quer elogiar o programa, mande um e-mail para plano de jogo, está aí na tela, arroba.tv.com.br. Agora você sabe, né? Você fica aí, eu vou te esperar aqui e na volta a gente vai falar a respeito da Maratona de Porto Alegre. É um instante só. Domingo é dia de festa, é dia de maratona de Porto Alegre, pois um grupo de aficionados pelo esporte se uniu para tornar a prova uma festa maior ainda nas ruas de Porto Alegre. Sobre essa ideia, nós vamos conversar com a Ana Paula Ketz, da equipe Transforma. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, muito obrigada pelo espaço. A TV é a TV de todos os esportes. Muito bom. Ana, nos conta um pouquinho, como é que é chamar o público para participar da festa que é a maratona? Pois então, a ideia surgiu de um grupo de assessorias esportivas, ou seja, a gente treina alunos, pessoas para participarem dessa prova. E em conversa com os colegas veio a coisa de como é pobre a participação da comunidade nas ruas, dando apoio para esse mar de gente que invade as ruas nesse dia, tentando se superar. 7.500 inscritos, recorde? 1.500 inscritos, entre os inscritos na maratona e na meia-maratona, chega a quase 5.000 inscritos. Desses 5.000 inscritos, uma coisa que é muito interessante, é que 65% vem de fora do nosso Estado. Nossa. Então, veio daí a conversa sobre o que eles vão levar daqui, né? Qual é a ideia, qual foi a experiência que eles tiveram de vir correr no frio de Porto Alegre? E promete estar muito frio. Vai estar muito frio, a previsão da largada é de menos 1 grau. Então, vamos ajudar a esquentar essa prova. Claro, bacana. Vamos para a rua, vamos apoiar. Fazer uma festa. Fazer uma festa, como é em grandes cidades do mundo. Nova Iorque para, Londres para. Então, que a gente saliente o que está acontecendo na nossa cidade. E não só o trânsito trancado. O trânsito vai estar trancado. São 42 quilômetros. Mas a gente pode se organizar. É um domingo. Por ano. De manhã. Por ano. Vamos lembrar que é dia dos namorados, né? Vamos ter um pouco mais de amor. Sim. Vamos para a rua. Menos ódio, menos ódio, mais amor. E pensar que quem está ali correndo dedicou meses de treinamento para estar fazendo aquilo ali. É um treinamento bem específico. No mínimo, três meses de cuidado com treino, cuidado com dieta, cuidado com descanso, prevenção de lesão. Então, ele está ali fazendo uma atividade física super bacana e tentando se superar. E a gente sabe, Ana, que quem corre, quem participa, muitas vezes um aplauso, um sorriso, aquilo se transforma num combustível, numa energia que nenhuma outra é capaz de superar. Exatamente. Exatamente. E, com certeza, quem vai assistir também vai receber uma energia muito grande de ver aquela gente toda se superando. Tem a Maratona de Porto Alegre. É a maratona mais rápida do Brasil. A gente já teve recordes brasileiros batidos aqui. Então, é um espetáculo muito bacana que está passando na porta da nossa casa. A gente criou a página na internet, esse grupo de assessorias, Viva Maratona Poa. Então, se vocês puderem entrar lá, curtam a página, tem um movimento muito legal. E uma coisa muito interessante que aconteceu, a gente lançou a ideia na página de bandas que gostariam de participar dessa festa. Como é que vai funcionar isso, Ana? Então, tivemos muitas bandas nos procurando, foi muito legal. Infelizmente, o apoio, a verba para a execução da Maratona é muito curto. Muito obrigada, Unimed, por ter entrado para patrocinar aos 48 do segundo tempo. Então, assim, nós poderíamos ter bandas, pelo que nos procuraram, a cada 5 quilômetros. Mas precisa de toda uma estrutura, de tenda, de gerador, de caixa de som. Então, a gente precisou organizar. Nós vamos ter bandas tocando na largada e na chegada. Que legal. Nós vamos ter banda no gasômetro e na esquina da Silva, só com a Ipiranga. Tu tinha uma colinha aí com as bandas. Deixa eu falar minhas bandas aqui. Fala das bandas. Nossos parceiros. Vamos divulgar as bandas que estarão na Maratona. Na largada e na chegada vai estar Mr. Crow, Hold Rock, Toar e Dom Lázaro. Na rótula ali do gasômetro, onde passam todas as rústicas, a Maratona passam duas vezes, casaco de madame, ilusão de ótica e trio polar. E na rótula da Silva só, com a Ipiranga, na rótula não, no cruzamento da Silva só com a Ipiranga, vai estar o Gê Cândido. Então, assim, programa bacana. Vamos lá na Ró, na esquina, ali perto do McDonald's, tomar um chimarrão, ouvir o Gê Cândido, aplaudir o pessoal que está passando. Vamos ali para... A Maratona passa por vários pontos bem residenciais. Não quer descer porque está muito frio, vai para a janela. Aplaudir o da janela. Aplaudir o da janela, manda um assobio, manda uma vibração positiva. A gente está fazendo também uma outra... Não seja rabugento no dia da Maratona. É muito chato ser rabugento. E se não gosta, espera para sair um pouquinho mais tarde só, ou sai bem cedinho. Sai às cinco da manhã. Sai cedinho ou sai depois. Mas não precisa ir para a rua para xingar quem está fazendo uma coisa bacana. Sem dúvida. Olha, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, a tua iniciativa, Ana. É, é uma sementinha que a gente está querendo plantar. Mas isso é muito legal porque a gente vê, tu falasse a Maratona de Nova York, falasse em Londres, mas não precisa ir tão longe. A Maratona do Rio é uma festa. Exatamente. A Maratona de São Paulo é uma festa. Por que a Maratona de Porto Alegre, que tem, como diz a Ana, o tempo mais rápido, a Maratona mais rápida, por que não pode ser uma festa? O gaúcho não é tão receptivo a tudo e a todos? Dizem. Dizem, né? Então, mostre isso no domingo. Vamos deixar o pessoal levar uma imagem positiva da gente, né? Calor humano. As bandas vão começar a tocar desde cedo. Desde cedo. A Lina Ipiranga com a Silva só começa um pouquinho mais tarde, que é uma área um pouquinho mais residencial. Então, começa às oito e meia. Mas no gasômetro e nas coisas, a partir das sete da manhã, o som já está rolando. Tá certo. Ana Paula Ketz, da Equipe Transforma. E a Equipe Transforma vai estar em peso? Em peso. Em peso. Vamos estar participando da prova. Nossos alunos já treinados. Agora, só em... Começar. Só esperar a hora. Só treininho de rodar. Só retirar os kits. De rodar, retirar o kit no sábado. Falando em retirar os kits no sábado, quem tiver um tênis que não usa muito, mas tem uma campanha, Tênis Nunca Aposenta. Na Paquetá, que eles estão... Vai ser os pontos de entrega dos kits, vão ter pontos para receber tênis. Que legal. Que para a gente já não é tão bom, mas que para muita gente ainda é um tênis novo. Então, legal. Parabéns, Ana. Parabéns à Paquetá, Unimed, a própria Rádio Gaúcha. Muito obrigada. Enfim, a todos envolvidos. A TVE que está dando cobertura a todo momento. A TVE que está nos dando esse apoio, essa abertura. A TVE de todos os esportes. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Bom, você acompanha o programa, sabe, no horário alternativo. Você sabe que o plano de jogo também na internet. Está aí na tela para você. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí. E você tem o horário alternativo às 9 da noite. Então, bem-humorado no domingo para a Maratona de Porto Alegre. É uma festa de todos os porto-alegrenses, de todos os gaúchos. Afinal, é a Maratona Internacional de Porto Alegre. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.